E aí, tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você, Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal, galera, vamos lá. Rapidinho aqui, vou passar bem-vindo as informações pra vocês, beleza? E lembrando, neste instante, vou falar sobre o aplicativo que a gente baixou ontem, certo? Algumas coisas aqui sobre o aplicativo que a gente baixou ontem. Foi esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui. Vamos lá. Pra o que interessa, vou deixar aqui pra vocês dois NFTs da Galax, pra você estar aclamando. Bem legal, bem interessante, vale a pena você estar aclamando, beleza? Faz as micro-tarefazinha aqui básica e clama. Tá bom? Outro NFT aqui da Galax, clama também, faz as micro-tarefazinha e clama, beleza? É, vou apertar aqui, ó. Aí, você apertando aqui, tem vários outros NFTs aqui da mesma empresa pra você estar aclamando, beleza? Quem quiser estar aclamando, fique à vontade aqui, show de bola, tá bom? Faz as micro-tarefazinha e clama, tá bom? Só você vir apertar aqui, ó, Jasmine Energy. Então, galera, é isso aí. Lembrando, uma coisa bastante importante. Quem fizer um novo cadastro na Binance, atualmente, vai estar ganhando aqui, ó, NFTs, aqui, ó, caixa, NFT box do Cristiano Ronaldo. Então, só você vir aqui, ó, e dá o clique aqui, beleza? Vou estar deixando esses links, todos esses links aonde? Nos comentários, você vir aqui, ó, clicou aqui, vai ser redirecionado aqui pra Binance, vai ser redirecionado pra Binance, beleza? Vai criar seu e-mail, sua senha e aqui, ó, já tá aqui, ó, ID de referência, Ronaldo, tá vendo aqui, ó, Ronaldo. E aí, você vai estar ganhando aqui, participar, deixa eu ver se você vai estar ganhando o mesmo aqui, ó, deixa eu ver aqui rapidinho. É, agradeço aos fãs, ó, que apoia o Cristiano Ronaldo, a distribuição da caixa gratuita, certo? Para os novos usuários da Binance. Então, cadastro com o código Ronaldo aqui para garantir o seu hoje, beleza? Beleza? Então, é isso aí, você vai ganhar uma caixa de Cristiano Ronaldo se você for, é, voltar fazendo o cadastro na Binance hoje. E vamos lá pro aplicativo, certo? Vai aparecer esse anúncio aqui, a gente sai. Galera, é o seguinte, uma coisa bastante importante que eu tenho que mostrar pra vocês é o seguinte, certo? Pra você fazer a mineração, lembrando que você tem que fazer o cadastro aqui, eu mostrando pra vocês passo a passo aqui no cadastro, beleza? Pra você fazer a mineração, é só apertar aquele controle. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó, os tickets, tá bom? Até aqui, ó. Você vem aqui, ó, roleta de prêmios, todos os dias eles vão estar se achando aqui mil reais, mil dólares, desculpa, mil dólares. Vem aqui, e esses aqui são os tickets, ó, os tickets, beleza? Ah, Léo, como é que eu faço os tickets? Eu venho aqui, aperto aqui, ó, preu, nesse espaço vazio, e vou tá girando essa roleta aqui, ó. Aí, galera, vai aparecer o anúncio, certo? Então, eu tenho que esperar esse anúncio terminar. Pronto, terminou, aperto no X, beleza? Beleza? Continua rolando aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó, consegui um ticket, beleza? Aperto aqui, ó, usar ticket, eu vim aqui, adicionar, e vou colocar o número que eu quero aqui, ó. É de... qualquer número, será? É de 1 a 999, beleza? De 1 a 999, vou botar aqui 0001. Pronto, e voltei aqui, certo? De 1 a 999, o número que você pode colocar. Aí, galera, voltando pra cá, pra roleta, deixa eu ver aqui, ó, acho que é esse daqui. Voltando pra roleta, você já pode já clamar outro ticket, certo? A cada 2 minutos, certo? A cada 2 minutos, 2 minutos, você clama um ticket. É, vindo pra cá, aí você tem vários tickets aqui, ó, todos os dias tem prêmio, beleza? É só você vir aqui, ó, e tentar sorte, certo? Coloca o número, já coloquei 588, 100, 01, que acabei de colocar. E eu vou tentar mais tarde colocar aqui, ó, mais alguns, certo? Mais alguns aqui pra tentar sorte. Todos os dias tem prêmio, você tem a oportunidade de ganhar. Aqui, ó, o time aqui, ó, falta 15 horas pra acabar aqui esse prêmio aqui, ó, 15 horas. Lembrando, se você te for contemplado aqui, vai tá aqui o prêmio aqui em cima, tá bom? E aqui você pode já sacar aqui, ó, o prêmio, certo? Pra qualquer uma das plataformas. É, Coinbase, Paypal, certo? E essa aqui, tá bom? Então tá de boa, tá tranquilo, certo? Uma coisa bem legal, bem interessante aqui pra você estar vendo essa questão. Então, questão de mineração, a mineração tá aqui, certo? É, eu tenho aqui em torno de 2,5 por hora, então quer dizer que eu tenho bastante referência, né? Tem algum 21 referência, consegui aqui, a galera foi entrando. Então, já tô aqui já com 34 tokens, beleza? É, galera, é isso aí, certo? Em questão aí, vou deixar todos os links nos comentários pra você estar participando, beleza? Então, tamo junto, é só o começo, é só isso que eu tenho que mostrar pra vocês aqui sobre esse app, e valeu! Tchau! 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 Tchau!